Você já sonhou em ter seu livro publicado por uma grande editora, não é? Todo escritor sabe que isso é bem difícil. Mas hoje temos diversas outras opções de publicação sendo um autor independente. Nesse vídeo vamos falar sobre isso. Vem comigo! E aí, Teler? Mauro Plastino aqui, tudo bem? Você quer viver da sua escrita e a primeira coisa que pensa é Preciso ser publicado por uma grande editora. Mas aí vem a realidade. É difícil chamar a atenção dessas editoras. Não basta apenas ter um bom original. Aí você decide pela outra opção, a publicação independente. Independente é todo o formato de autopublicação do autor. Ou seja, sem que uma editora decida se você será ou não publicado. Esse formato permite que você explore gêneros e formatos que as grandes editoras não costumam apostar. Além de você ter liberdade para escrever a trama que quiser, da maneira que quiser. Exatamente por ter essa liberdade, voz e, claro, mais royalties, os autores acabam optando pela autopublicação sem nem cogitar enviar seus originais para as grandes editoras. Apesar de ainda debatermos o valor da autopublicação, nem de perto ela é algo dos dias de hoje. Muitos grandes autores iniciaram nesse formato. E nós nem imaginamos que isso fosse possível. Dois ótimos exemplos são Carlos Drummond de Andrade e Oswald de Andrade, que apesar de serem referências na literatura nacional hoje, pagaram para publicar suas obras lá quando precisavam. A autopublicação é tão comum que nos Estados Unidos existe até um termo para editoras que publicam com o pagamento do autor. Elas são conhecidas como Vanity Press. Mas quais os reais benefícios da autopublicação, né? 1. O livro é todo seu. Você é seu próprio chefe e não precisa do aval de ninguém para colocar seu sonho em páginas. Na publicação independente, não é necessário ser descoberto ou esperar que alguém diga sim para sua história que você quer contar. Assim, você também tem total controle sobre a sua história. Não precisa se adequar a nenhuma política editorial ou necessidade mercadológica. Você tem liberdade criativa total. A autopublicação pode ser grátis. Não vou falar simplesmente que é gratuito se autopublicar. Afinal, logo veremos que existe mais de uma forma de autopublicação. Então, prefiro dizer que publicar de forma independente pode ser grátis, mas nem sempre é grátis. Publicar um livro exige diversas etapas. Não é apenas escrever. Se a ideia é fazer tudo de forma gratuita, você será responsável por editar, revisar, diagramar, fazer a capa, publicar em alguma plataforma digital e trabalhar as vendas. Caso você não consiga realizar todas essas etapas por si mesmo, você pode pagar profissionais específicos conforme a sua necessidade e diminuir o investimento na publicação. Tudo depende de você. Terceiro, você lucra mais. Editoras são empresas enormes e precisam lucrar muito com venda dos livros. Assim, você acaba ficando com uma parte muito pequena das vendas, cerca de 8 a 10% dos royalties do preço da capa. Já na autopublicação, você consegue entre 30% e 70% do valor da venda. E isso quando você não imprime seus próprios livros e decide o valor que venderá, tendo 100% desse lucro. Tudo depende de você. Mais ágil. Assim que você encerrar as etapas que falei, você pode publicar em alguns cliques ou em alguns telefonemas e logo terá seu livro publicado de forma digital ou impressa. Se fosse para uma editora, seriam meses e meses de trabalhos, idas e vindas, até você finalmente ver seu livro em uma livraria. Mas onde eu posso me autopublicar? Existem diferentes formatos de publicação independente. Vou falar de alguns deles. Primeiro, o financiamento coletivo. Como falei, você pode se autopublicar sem gastar nada, mas talvez queira contratar profissionais para fazer um trabalho mais profissional e queira imprimir o livro no final. Se esta é a sua vontade e você não tem dinheiro para investir, o financiamento coletivo pode ser a sua solução. Nesse modelo, você cria um orçamento com todos os seus gastos, analisa as taxas do site de crowdfunding, ver quais brindes irá dar para cada tipo de apoio e ver o quanto terá que arrecadar para que cubra todos os seus gastos. E ainda tenha lucro, caso você queira esse lucro. Assim, você já pode criar sua campanha e publicá-la online em alguns dos diversos sites de financiamento coletivo que existem. Nem todos têm as mesmas regras e é importante ficar atento a todos os detalhes para não acabar tendo custos além do imaginado. As informações que mais variam entre os diferentes sites são o tempo de campanha, lucro sobre o valor do financiamento, modelos de campanha e a necessidade de recompensar os apoiadores. O modelo mais comum de campanha é o tudo ou nada, ou seja, o projeto só acontece caso você arrecade todo o valor estipulado até a data limite. Caso contrário, o dinheiro retorna para os apoiadores. Entre os sites mais comuns para esse tipo de estratégia estão o catarse, o quicante e o apoias. Outro modelo de publicação é a editora publicadora, como as Vanity Press que falei no início do vídeo. Diversas editoras oferecem esse serviço aqui no Brasil. Durante a trilogia da escrita, o evento da Tellers que aconteceu em junho, até falamos com o Rodrigo Fonseca, da editora Larde, sobre esse formato. Você pode assistir essa conversa nesse vídeo aqui do card. Nesse modelo de publicação, as coisas podem variar. Existem editoras que oferecem pacotes com edição, design, impressão e marketing. Outras que não fazem divulgação, apenas editam e imprimem. Isso varia de editora para editora. Além desse modelo, você pode buscar diretamente as gráficas. Aqui, como você já deve imaginar, é só a impressão e, no máximo, a diagramação do seu livro. Se a intenção é ter o livro impresso e fazer todo o resto por conta, pode ser uma boa alternativa para você. Agora, o formato mais comum e utilizado para a publicação independente. O formato digital. Os e-books trouxeram a democratização da publicação. Você pode fazer tudo por conta e não gastar um centavo e ter ganho de até 70% do valor da venda. Dentro da autopublicação digital, existem diversas plataformas que você pode usar. Vou citar algumas aqui. Temos o Kindle Direct Publishing, a plataforma mais utilizada por escritores independentes e que leva sua obra direto para a biblioteca da Amazon. Ela tem um sistema próprio de diagramação e é bastante intuitiva. E o sistema da Amazon facilita bastante a busca pelas obras e cria até a página para o autor caso ele queira reunir tudo dentro do seu próprio perfil. Aqui, você pode receber até 70% de royalties. Outra famosa plataforma é o Clube de Autores. Pioneira em autopublicação no Brasil, ela permite a venda de livros digitais e impressos. E até editoras utilizam a plataforma para aumentar a penetração de seus livros no mercado. Essa é uma plataforma bem legal para oferecer seus livros. Outra plataforma brasileira é o E-Galaxia. Ela reúne escritores com profissionais do mercado editorial conforme a necessidade de cada projeto. É como se fosse um banco de freelancers pré-sinecionado para tornar o seu livro realidade. O site também distribui sua publicação impressa em lojas online brasileiras. Por falar em lojas online, temos o sistema da Saraiva, o Publixi. Nela, você tem seu e-book vendido direto no site da livraria e pode receber até 35% de royalties. Mas se sua ideia é sair do Brasil e se tornar mais global, você pode buscar a Google Play Livros ou a Apple Books. Para a Google Play, você necessita ter uma conta Google, aí é só fazer upload do arquivo PDF ou EPUB e pode receber até 70% de royalties. Na Apple Books, para publicar na biblioteca da Apple, basta ter uma conta da iTunes e diagramar seu livro pelo Pages. Com isso, você já tem a possibilidade de colocar seu livro à disposição de todos os usuários do iOS. Mas, com tudo isso, vale a pena publicar em plataformas digitais? Segundo os dados, sim, viu? Um estudo da Anielsen, em 2020, mostrou que o conteúdo digital representa 4% do mercado editorial brasileiro. E nas grandes editoras, os e-books configuram 7% do faturamento. Específico sobre as plataformas de autopublicação, temos os resultados do Clube de Autores de 2020. Segundo eles, foram 15 mil livros publicados, 18% a mais em relação a 2019. Houve um aumento de 40% no número de exemplares vendidos, com lucro em torno de 8 milhões de reais. Já na Amazon Brasil, ela conta com mais de 100 mil obras publicadas no país e entre as 100 mais vendidas pelo e-commerce. 30% delas são livros digitais de autopublicação pelo KDP, ou seja, de autores independentes. Mas caso você queira apenas o formato físico, uma última sugestão de plataforma de autopublicação, apesar de não ser bem uma plataforma, mas mais uma maneira de financiar a sua autopublicação, são as leis de incentivo à cultura. Assim como filmes são aprovados em leis e recebem recursos, o seu livro também pode. Você pode buscar a Lei de Incentivo à Cultura do Governo Federal, conhecida como Lei Rouanet, ou ir atrás de leis e incentivos municipais e regionais de onde você mora. Nessa modalidade, você desenvolve um projeto, inscreve na lei e, caso aprovado, busca empresas e pessoas que patrocinem o seu projeto. Normalmente, esse patrocínio é feito através de porcentagem do Imposto de Renda ou ICMS, dependendo de cada lei. Para atrair esses patrocinadores, você aí cria uma série de contrapartidas que eles podem receber em troca de investir no seu projeto. Não é algo fácil conseguir patrocinadores, mas é outro modelo de autopublicação que pode dar certo e é bastante utilizado. E aí, ficou alguma dúvida sobre publicação independente? Você já publica suas histórias em algum lugar? Me conta aqui nos comentários ou deixa o link da sua história se for uma publicação digital. E, claro, não se esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Te vejo no próximo vídeo. Boa escrita e uma ótima autopublicação.